Na moral, dá uma olhada nessa caneca térmica que consegue deixar sua bebida gelada ou quente por horas e horas e horas. Será que esse negócio funciona? Comprei, tá na mão, bora testar esse negócio. Olá, cooling cup. Na verdade isso aqui parece ser só de gelar, hein? Vamos ver a bichona primeira aqui que eu tenho uma coisa importante pra falar. Olha só, branquinha, basezinha, fonte. Nossa, de alumínio? Tem uma base de alumínio que é um ótimo condutor térmico. É o mesmo alumínio da entrada aqui, ó. E aí ele reverbera pra caneca inteira. Ela só tem botão de liga e desliga. E o quente e frio? B-volt, aí sim, hein? Bom, tá na tomada. Vamos ligar aqui a braba. Brau, ligou. Nossa, caramba, já esfriou pra caramba, deixa eu pegar o termômetro. Caralho, já tá 1 grau o negócio. Ih, já tá menos 1. Nossa, foi muito rápido. Caramba. Menos 5. Não, se tiver menos 1 tem que congelar a água, tá menos 5 já. Vamos ver. Vou jogar uma gotinha aqui. Vamos ver se congela. Olha lá, tem que formar gelo. Olha lá, já dá pra ver os cristais formando ali no meio. Dá uma espalhadinha, já congelou ali, ó. Já formou uma base. Nossa Senhora. Nossa, olha. Caramba, fez um cubinho de gelo. Eu acho que essa é só fria mesmo, hein? A propaganda aqui é a mesma embalagem pro quente e frio. Produção, já separam que esquenta esse frio aí que parece ser brabo, hein? Vamos testar agora uma água aqui. Quanto tempo demora pra gelar? Ah, vamos fazer um teste aqui, ó. Primeiro, estamos com 26 graus, temperatura ambiente. Bota pra gelar. Vamos botar aqui uns 3 minutinhos, ó. 3,48, vamos esperar. Olha lá, deu nossos 3 minutos. Pelo que eu vi aqui no teste do dedinho, tá bem parecido do que quando a gente colocou. 24, gelou 2 graus. É, pelo visto não é tão rápido, né? Uma quantidade tão grande assim de água. É diferente de uma gotinha igual a gente colocou. Já tá comprovado que o negócio gela pra caramba, que funciona. Agora vamos ver quanto tempo ele demora pra gelar essa água. Lembrando que é diferente você colocar uma água gelada pra ela se manter gelada, que você colocar uma água pra ela gelar, né? A gente tá colocando pra gelar, que é pra levar o negócio no extremo. Vamos botar aí mais uns 10, vai? Vamos lá, passados mais 10 minutinhos, vamos ver como é que tá o negócio. O teste do dedo, eu já vi que a água tá geladinha, hein? Tá uns 15 graus isso aí. Nossa! Os caras vão falar que a gente colocou antes, mas a gente não colocou. Nossa, tá geladinha no ponto, irmão. Então tá aí, meus caros. Canequinha não é de esquentar e gelar, é só de gelar, mas faz isso, cara, com muita eficiência, muito poderosa, muito boa. A soja e bebida fica gelada por horas, ou melhor, pra sempre. Então, está testada e tá aprovada.